Aê, levanta as antenas parabólicas aí, polêmico na voz Pode avisar por GDQ que o Estado é nosso Estado do Ceará é nós Comando Vermelho, RL até o final vai pegando a visão Aê É o crime organizado, respeita a nossa quadrilha No Estado do Ceará, o comando predomina Nossa tropa avançou, é nós que domina o Estado 90% é nosso, de condomínio fechado É o crime organizado, respeita a nossa quadrilha WN Vigs é o canal dos Cria, porra, então é só favelão Nossa tropa avançou, é nós que domina o Estado 90% é nosso, de condomínio fechado Parada da alegria, mata fresquinho sem terra Zero um só convocou, soldado brabo de guerra Nosso bonde tá pesado, respeita a nossa quadrilha Dominamos a queimada, dourados e Itacima Água verde e o riachão, terra seca e o baú São Jerônimo é nosso, é bala nos GDQ É o comando vermelho, é o poder paralelo Nós vai puxar pro centro, e o alto do cemitério Muita paz por morador, acabou o esculacho É só questão de tempo, pra nós dominar o Estado A IGDQ pegou a visão, o Estado é nosso, Fortaleza, Ceará Tudo dois de ponta a ponta, essa é a tropa do fantasma Comando vermelho, a relha até o final É o crime organizado, respeita a nossa quadrilha No Estado do Ceará, o comando predomina Nossa tropa avançou, é nós que domina o Estado 90% é nosso, de condomínio fechado É o crime organizado, respeita a nossa quadrilha No Estado do Ceará, o comando predomina Nossa tropa avançou, é nós que domina o Estado 90% é nosso, de condomínio fechado Parada da alegria, mata fresquinho sem terra Zero um só convocou, soldado brabo de guerra Nosso bonde tá pesado, respeita a nossa quadrilha Dominamos a queimada, dourados e Itacima Água verde, o riachão, terra seca e o baú São Jerônimo é nosso, é bala nos GDQ É o comando vermelho, é o poder paralelo Nós vai puxar pro centro, e o alto do cemitério Muita paz por morador, acabou o esculacho É só questão de tempo, pra nós dominar o Estado A IGDQ pegou a visão, o Estado é nosso Fortaleza, Ceará, tudo dois de ponta a ponta Essa é a tropa do fantasma, comando vermelho arrelha até o final